Salve galera, tô com o Clássico Planet Nere com mais um vídeo aqui para o canal de CBRK E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Onde eu vou trazer aqui a parte número 4 dessa série incrível, beleza? Que a gente tá trazendo aqui para o canal Aconselho você, se tá chegando no canal através deste vídeo, acompanhar as outras, beleza? Do capítulo 1 até o 3 A playlist vai estar tudo separado aí na descrição para você acompanhar as gameplays, tudo normal, beleza? Então galera, antes da gente continuar aqui a última missão, que foi essa daqui, o custo das promessas Beleza? Que a gente tem que destruir as caronas dos ladrões de carros A gente já vai lá Antes disso, vou mostrar para vocês, eu fiz algumas, eu farmei bastante Antes de fazer essas missões, farma bastante, evolua o personagem, beleza? Coloca modificações nele, eu já tô no nível 11 aqui E nesta parte aqui no mercado negro, dá para a gente poder estar comprando bancadas, tá? Ó, tem a estação de reparos aqui, eu ainda não sei como é que funciona Vou comprar depois para mostrar para vocês E essa daqui é onde a gente faz modificação, tá vendo? A gente ganha esses caderninhos Eu já utilizei uma, essa daqui eu já tenho, beleza? Ó, pode ver que a gente coloca aqui em adicionar, ó Deu um erro, a gente já possui a augmentação deste nível, ok? Você clica aqui que vai mostrar as que tem disponível Certo? Ó, a gente já tem essa daqui Que é a maestria de corpo a corpo Que foi aquela que eu mostrei E eu consegui uma revistinha e coloquei essa daqui, ó Aumento adiciona espaços para itens extras Dá para a gente remover, tá? Mas, tá vendo que cada uma dessas aqui vai te dar um benefício Eu clico aqui no baú Agora a gente tem mais um espaço Pode ver que ele só tinha aquela parte de cima Já liberou mais um espaço aqui na parte de baixo Então, muito bom você colocar essa bancada aqui É, vou deixar os itens aí que pede Aqui também é a bancada para a gente reparar as armas Beleza? Tem uma reparação de armas aqui, muito bom E reparação de roupas, isso mesmo, ó Com esses itens aqui, a gente consegue reparar as roupas Provavelmente tem como a gente está evoluindo isso depois, tá? Então, galera, vamos lá fazer essas missões aqui Primeiro vamos selecionar aqui o carro Deixa eu ver se não deixei nada no porta-malas Não Então, vamos dirigir O nosso destino vai ser esse ponto de interrogação aqui, ó Gangue de ladrões de carros Então, vamos para lá, bora! Aqui, como eu falei, dá para a gente acelerar, tá? Só que eu apertar aqui o acelerador e ir embora, mano Essa parte do carrinho é muito louca Maluca essa parte do carro de viagem, mano Fizeram bem aqui O jogo está muito leve, galera, está muito leve Não sei se vai melhorar, vai continuar assim mais para frente, né? Mas estão acertando muito aqui nesse jogo Tem pessoas comentando que não falam que não gostaram do jogo Acho que porque não pegou muito a temática dele, né? Ó, então destrua as caronas, vamos lá Mano, primeiro eu vou de arma, tá? Porque eu não sei Ó, já tem um ponto de interrogação ali Não sei como é que é Então eu vou... Ah, mano, é de boa, tá, galera? Não precisa estar usando arma Por enquanto Com a coisa a gente troca Vamos pegar as recompensas aqui dele Os itens, mano, são os cash Aí, garoto O que é isso? Ah, a gente destruiu o carro, mano Caraca, bah, mano Mas poderia ter mostrado É porque o jogo está bem leve, né, mano? Não tem do que reclamar Mas poderia ter mostrado Ele destruindo o carro Ficou a tela preta, mano Ó, ali tem dois Ali tem dois Então vamos colocar aqui a pistolinha Mano, sendo que dá para a gente fazer a eliminação dele de boa Vamos agaçar essa pistolinha aqui Ah, não, tem uma armada ali, ó Dá para a gente fazer a eliminação de boa, tá? Mas eu vou utilizar essa pistolinha aqui Vou colocar o taco de beisebol Na próxima a gente vai no taco É bom que a gente economiza um pouco a atadura, né? É, eu não gostei disso não, mano Mas, mas, bem, mas tá bom Olha os carros tudo Eles deviam mostrar, mano Tacando fogo O carro pegando fogo Né? Seria mais interessante O que vocês acham? Com certeza, né, mano? Ó, tem dois, ó Agora vamos aqui no taco Tá vendo? Dá para a gente ir de boa no taco Só que gasta bastante fura Beleza? Ele vai bater na gente aí Tá, pega, mano Já destruiu o terceiro Mexi aqui E sempre vasculhando também Os cantinhos Eu não sei se ficou algum para trás Beleza? Tem uns ícones que não aparecem no mapa Então é sempre bom Chegar próximo dos itens Para ver se você não está deixando nada para trás Beleza? Ó, tem mais dois aqui Para não ficar gastando Muito da minha cura Que por enquanto não sei se dá para fabricar Por enquanto não está dando para fabricar, tá? Beleza Já foi feita a eliminação E mesmo assim a gente Tomou um dano ali, viu? Tem que começar a tentar aqui a recarregar a arma Para ver se vamos usar mais uma cura Perfeito Já foi feita a eliminação aqui Deixa eu ver, ó Acho que está muito alto o som do jogo, né? Deixa eu abaixar um pouco Acho que está muito alto Pronto, agora está melhor Aparentemente não tem nada assim Para a gente vasculhar nos locais não, viu? Acho que é só destruir Destruição mesmo dos itens Ó, tem mais ali, caraca Nossa, mano Tem bastante aqui, ó Já vira, gente Opa Está travando o tiro aqui Qual que foi? Beleza Estão conseguindo bastante Coca-Cola Ataduras também a gente está conseguindo Vamos utilizar uma aqui Perfeito Missão bem fácil Vamos comer esse caramelo Um pirulito Aparentemente não tem nada para cá não, viu? Tem mais dois seres aqui, ó Esses negócios aqui, está vendo? Eu creio que eu deixei um lá para trás Eu vi um lá atrás Acabei não pegando A gente vai voltar lá e pegar ele, beleza? Pronto, já foi feita a eliminação Já era Outro subiu também Mais um pirulito Caramelo Só mais esse aqui de caramelo Fica melhor, né? Ah, esses foram os carros que ela arrumou, né, mano? E agora a gente vai quebrar Ih, mano Os dois estavam armados Beleza? Toma cuidado aí Já pegar essas coisas Mano, tudo que dropar aqui a gente pega, ó Esse era o último Vamos ver Não, ainda falta mais um Falta mais um Nosso carro está para lá Ó, já tem um item aqui, está vendo? Tem itens que não aparecem no minimapa E a gente tem que recolher eles Senão a gente acaba perdendo Vamos comer um caramelo A nossa arma já estourou, beleza? Então vamos assim agora no porrete Metei uma porretada nos carinhas, ó Toma Beleza, subiu esse Vou usar uma cura que ele tem dois Nossa, mano É logo um fortão Bem na hora que eu vou Vamos trocar para a arma Tá vendo, galera? Tem que tomar cuidado Deixa eu encher aqui A vida, toma Beleza, esse já subiu Mano, vamos na pancada mesmo, ó É o capanga Caraca, mano Deixou a nossa vida bem Tá vendo? Sempre toma cuidado aqui Vou encher um pouco a vida aqui, né, mano? Porque Vai que aparece 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 um de surpresa Perfeito, mano Missão concluída com sucesso Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente farmar Para ter um baúzinho aqui Eu acho que lá no início Lá tinha um baúzinho também para a gente cagar Então vamos voltar lá Cadê? Mano, o esquema do jogo aqui Eu estou achando muito louco A movimentação do personagem O cenário A música Então realmente Gostei bastante, tá, galera? Acredito que vocês também Acredito que Quem não gostou aí, mano Não jogou muito bem o game Ou ouviu só Algum comentário de outra pessoa, tá? Não chegou a ver o jogo em si Ou assistiu a primeira gameplay Porque a primeira gameplay tem bastante falas, né, galera? E quem não gosta muito de história Gosta mais de ação Se perde nisso, tá vendo? Foi esse daqui que eu deixei para trás Então não deixe nada para trás Pronto Agora a gente já pegou tudo Vamos embora Voltar lá e falar com a Tess Beleza? E galera, se você está curtindo a gameplay Já deixa o likezão Para fortalecer, beleza? Se é novo no canal Já se inscreva Para você não perder nenhuma novidade Mano, eu estou trazendo bastante Vou começar a fazer live desse jogo aqui, viu? Eu só vou gravar essas missões iniciais aqui primeiro E depois eu vou fazer as lives Então já se inscreva aí Para você não perder nenhuma live Vamos lá dirigir o... Qual que é o carro lá da... É o Super Máquina, né? Qual que é o nome da... Eu esqueci o nome do carro Comentem aí se vocês lembraram Porque eu vou lembrar só depois Porque vai acabar o vídeo, provavelmente Vamos lá Rapidão para a gente chegar até a garagem A gente conversa com ela Vamos ver se vai ter alguma recompensa Ou se ela vai confiar na gente agora Beleza, chegando aqui Vamos conversar com ela Ah, essa foi boa Beleza, no futuro As pessoas vão pensar duas vezes Antes de tentar me trapacear Então agora você vai me ajudar Ok, vamos ver se vale a pena Para onde? Quando eu der o sinal Venha comigo até o Café Dalton Beleza, então ó Nenhuma missão ativa Por enquanto a gente está ali Tarefa concluída A gente precisa voltar agora Deixa eu ver Sem dúvida de mudanças Fale com o Kay Que é o Lil Swamp O apartamento dele A gente tem mais algumas missões Aqui para fazer Isso daqui, ó Cumpre uma biocâmera No mercado negro Emontia, tá? Foi o que eu fiz Eu já comprei Agora vamos conversar com ele Para ver o que ele tem a dizer Sobre isso, beleza? Então vamos voltar aqui para a base Por enquanto não tem nenhuma missão ativa Perturbação, ó Diminui em 33% Tem como a gente está Diminuindo essa perturbação Fazendo uma propina Lá no mercado negro também, né? Naquela parte lá do mercado negro Já mostro para vocês Vamos fazer essa Ó, mano Muda O jogo está perfeito, galera Não tem energia Energia infinita Tem um carro para você escutar Uma musiquinha aqui Se você quiser ir mais rápido Você acelera Ou você deixou no modo automático Que ele vai chegar na sua base Se você quiser tirar muito dinheiro aí Você pode estar pulando também Com créditos Essa parte do game aqui Nem, mano Nem posso cortar, mano É muito louca, cara Estamos quase em casa Iniciando a abertura das portas Da garagem O jogo é bem futurista mesmo Repira aí, tá? E parabéns com esse jogo aqui Não ramele Não estraga Que nem fez no last day, cara Com algumas coisas aí Que eu estou para gravar sobre isso Beleza? Chegamos aqui Primeira coisa A guardar os itens Certo? Vamos guardar essas coisas aqui Opa Deixa tudo para cá Arma Eu vou continuar com essa arma aqui na mão Geladeira Opa Aqui, eu já deixei as coisas tudo separado Dos lugares certos Caramelo Para cá E arma para reparar, galera Eu estou guardando nesse daqui Está vendo? Arma, roupa Essas coisas Estou deixando tudo aqui Eu vou juntando os itens Beleza? Vamos conversar agora com Ok? Quando eu falei para tratar da sua vida Não pensei que a sua vida seria de roubos E eu vou voltar para os negócios Assim que rastrear Rastreadora encontrar o satélite Entretanto, cai fora da minha vida Se você morrer Minha consciência vai parar de desistir também Por que? Não deixe agora então Era o esperado Se está tão preocupado em salvar a minha pele Me ajude a obter uma augmentação Do que eu lembro Foi isso que você fez sua vida toda Você se apercebeu de que eu estou morto E a minha companhia não existe mais Certo? Tudo bem Vou ver o que consigo fazer com os hacks antigos E lá vamos nós Lá vamos nós Uma augmentação foi enviada para as entregas Oh, caraca Mas já Está vendo? Não Foi para as entregas Conseguimos aqui Tomara que a gente não Sempre se atente a essas coisas aqui Tinha roupas Coisas aqui Olha, a gente ganhou 4K de moeda É muito bom fazer isso Agora a gente vai aqui Tomara que a gente não tenha Essa augmentação Se for repetida Beleza Se ele me desse uma modificação repetida Está vendo? Procurando por espaço disponível A augmentação adicionada no armazenamento de biocâmica Vamos ver o que ela faz Vou colocar aqui em instalar Sem ranhaduras disponíveis Erro Ah, não tem, mano A gente tem que tirar uma Ah, entendi, cara Tem essa daqui, ó A chance de causar dano duplo Com arma corpo a corpo Então a gente vai ter que Eu vou remover uma dessas aqui, ó Adiciono espaço para isso Tem extras Cara A gente tem a mochila Então vamos remover essa daqui Extraindo, aplicando, saturas Vira, diminui em 10% Caraca, mano Vamos instalar essa daqui Essa daqui faz o que? Chance De causar dano duplo com a pistola Então beleza Vamos instalar Ih, rapaz Não está dando para instalar essa daqui Por quê? Sem ranhuras disponível Ranhuras é isso daqui? Caraca, mano A gente precisa de Parte do corpo Braço Ah, entendi, mano É aqui, ó Carambola Vamos remover 10% Vamos ver se vai agora Aplicando Instalar Está vendo? Olha lá Instala e a minha vida foi para o máximo Nova tarefa Caramba, então a outra aqui Eu acabei Ah não, já Olha lá, mano Que suave Vamos ver se continuou Não, não continuou não, tá? Então vamos lá Instalar ela de novo Vamos ver se dá para a gente instalar Deixa eu colocar essa daqui Eu, a gente já tem Aqui, achei, achei Nessa parte aqui, tá vendo? Tem várias outras partes aqui Essa aqui é de armas Essa daqui é corporal Vamos instalar A gente ganhou ali, ó Intoxicação Beleza? A gente está no nível ali um pouquinho superior Vamos ver agora sim, ó Perfeito Tudo ok De boa Estou precisando de roupa, mano É, nenhuma missão ativa Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa Com boas intenções Fale com o Lil Swamp no apartamento dele Vamos lá fazer essa missão aqui Que a gente vai ganhar créditos Por enquanto não tem nenhuma ativa Então vamos lá Vamos com essa roupa aqui mesmo Beleza? O esquema aqui, galera Quando não tiver nenhuma missão ativa Você farmar bastante Vamos lá Cadê ele? Aqui, o apartamento dele fica pra cá Vamos lá ver o que ele tem pra dizer pra nós Provavelmente deve ter alguma missão Pega o carrinho aqui Pro outro automático desligado Caraca, essa parte do carro é muito louca, velho Curto bastante E depois de um tempo, mano Esses diálogos aqui Por isso que eu estou trazendo Esses vídeos iniciais aqui Antes de começar a fazer live, tá? Porque essas missões iniciais aqui São extremamente importantes Pra deixar registrado em vídeo, né? Pra que a galera que está chegando no jogo aí Inicial E tem um grupo do WhatsApp aí Família Survival, tá? Que serve justamente Pra você poder estar Entrando em contato com a galera Tem grupo do jogo mesmo Mas Esse Família Survival já vai ajudar bastante Chegamos aqui Vamos conversar com ele Opa Seria bacana hackear um carro, hein? Ou Preciso de sua ajuda de novo Com a sua investigação Vamos ver Não, isso é pessoal Mas não é completamente legal Preciso de suas habilidades Para desligar alarmes Paga bem o suficiente Que você pode comprar Um novo computador de Quantum Parece bacana Mas eu meio que preciso De sua ajuda primeiro Ou posso não viver tempo suficiente Para ajudar você No que é que você se meteu? Bem, basicamente Acho que a gang local Quer me matar Eles têm uma boa razão? Não Fiz nada de errado Eu juro Por favor Trate eles Trate deles Ou eu sou um homem morto E vou enviar as coordenadas De onde eles param Tá? Fica aqui Eu vou consertar o seu problema Beleza Então já tem uma eliminação Elimine a gang de ladrões Que estão ameaçando o Swamp Certo? Antes disso Deixa eu Ó A gang está aqui Vamos ver qual o nível de perigo Nível de combate 9 Local de tarefas Vamos ver aqui Mano Eu estou com a roupa Extremamente Usada Tá? Vamos ver Se desse jeito Assim a gente vai conseguir Fazer eliminação lá Não aconselho eu estar indo lá Desse jeito Certo? Mas vou mostrar lá pra vocês Como é que é Se caso for muito perigoso A gente volta pra base E pega novos recursos Beleza? Então vamos lá Pegar esse carrinho aqui de novo É bem rápido Segundos A gente está lá É do lado da casa dele Né? Esse cenário aqui Muito louco Viu galera Muito louco mesmo Estou do gênero bastante Porque eu gostei Perfeito Bora Ó Chegamos aqui Eu estou com Mano 24 balas Eu acho que esse aqui é o suficiente Aqui tem um poste Já vasculha o local Pra ver se não tem nada Beleza? Qualquer coisa ele estica Foca daqui mano Ó Pra cá está fechado Não tem como a gente passar Beleza? Vamos pra cá Que é o único caminho Agora que eles não cerquem A gente Ó Já tem ali Não Não cercou Ah mano De boa É mano Eles são fortes Estou falando de boa Sim Mas Para lembrar Que a gente está sem Nenhuma roupa Vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse taco aqui Beleza? Pra cá não tem nada Não seguiu o fluxo Ó Já Ih rapaz Eles estão armados Toma Estão armados Tem que tomar cuidado Se tiver dois juntos Eu vou utilizar a arma Aqui ele está com taco Não tem problema Vem cá Já era Subiu Dropa o caramelo aí Mano Minhas ataduras aqui Já estão fracas Ó o Razor Veio no soco inglês Tomou correte Não tem assim Uma quantidade Para a gente fazer Eliminação Tem que eliminar todos Tá vendo Esses locais aqui Sempre Vamos ver se acha um caramelo Não achou Mas tudo bem A gente achou uma cura E antes de você usar a cura Também galera Você atente Ao seu nível de XP Se você já está Ó Fraquinho Se você já está evoluindo Tá Porque quando você evoluiu Ó o caramelo Já devia ter comido ele Quando você evoluiu O personagem A sua barra de energia Enche automaticamente Então você aí Não perde Ataduras Certo Então pronto Já subiu esse daqui também Ó E se atente A arma que eles estão Na mão Tá Se você ver Que não vai conseguir Você coloca uma arma Na mão Mano Por enquanto Não está tão difícil Conseguir a arma Aqui não Viu Então vamos Vamos aqui O esquema É só farmar Bastante Conseguir bastante Créditos Depois fazer as missões Para ganhar um crédito extra Ó Ali já tem dois Vou fazer o seguinte Provavelmente Esses locais Assim são mais difíceis Então vamos tacar Cada arma Porque pode vir uns dois Tem três Ó O que eu disse Tá galera Sendo que é de boa Tá Pelo que eu vi Aqui eles são de boa Mas eu não vou dar sorte Ao azar Né Perfeito Caramelo Vamos comer o caramelo Levar Ô garoto Tá cheio de caramelo Aqui mano Vamos comer mais um Agora vamos no porrete Mano Vamos meter A cacetada Nesse carinha aqui Tomara que ele não Tá armado Toma Já era Dava pra ele ter Ele no porrete Também com aqueles carinha ali Mano é bom a gente Economizar arma Como eu não sei Galera Vocês E é importante Vocês assistir Assistirem os vídeos Aqui justamente Por conta disso Pra você Vocês verem os locais Que precisa Tá utilizando arma E os locais Que não precisa Ué Não tem mais nada Aqui não Elimine a gangue Provavelmente vai ter Um chefão aqui Ó Tem dois Vamos encarar eles Assim com o porrete Vamos encarar eles Com o porrete Ó Ah não Cara Nossa Não encarar eles Com o porrete Não Vamos correr E colocar arma Corre o máximo Que você puder Colocar a arma E manter a distância O cara que tá lá Atrás Lá Ele tá atrapalhando A gente Ih caramba Peraí que eu tenho Que manter a distância Caraca Mano Eles tão me perseguindo Ó Um travou Eu vou aproveitar Aquele travou Aqui ó Opa Olha esse cara Lá pra trás Perfeito Perfeito Tá Pega Mano Muito cuidado Muito cuidado Tá vendo Nessa parte Aqui Você use Utilize a arma E se caso Der ruim Você corre Mano Vamos ver A gente tem mais ataduras Aqui Caramelo E tem mais inimigos Tá Onde que a gente parou Mano Que eu dei a volta Que é o mundo Vamos voltar por lá Mano Ainda tem mais Cara E valendo lembrar Que eu tô sem Nenhuma roupa Né mano O bom Que a roupa quebra Ela continua No personagem Né Mas Ela não protege Mais Não te protege Mais Vamos ver A gente parou Aqui Caraca Mano O cenário É enorme Recarrega A munição Deixa eu ver Se tem caramelo Aqui Não tem Eita Piga Tá com 3 ataduras Apenas Viu mano Pronto Opa Castei uma arma Uma bala Mais Deixa eu encher Isso daqui Maluco O barato Tá começando A ficar insano Tá Tomara que seja Seja os últimos Aqui Que eu já estou Ficando sem munição Vamos explorar Aqui pra cima Pra ver se tem mais Pior que tem Tem mais 2 Fazer o seguinte Vou agora dar as armas Vamos comer isso aqui Sendo que isso aqui Ele não enche a vida Defesa Mas vamos comer Mesmo assim Beleza Aumenta um pouquinho Perfeito O ruim Que a gente não Tá demorando Pra subir de nível Tá Duas ataduras Vamos ver se vai ser o suficiente Qualquer coisa a gente corre Beleza Vamos lá Ai caramba Ih rapaz Gastei arma É bala à toa Aqui Mano Tô com 1 Atadura Não sei se vai ser o suficiente Não Ah moleque 10 aqui Caraca Estourei Mano Sempre olhe as mensagens Agora sim A gente vai conseguir Passar tranquilamente Pra aqueles inimigos Ali Caramelo Também Perfeito Agora sim Vai dar certo Mano Mas eles estão Muito armados Caraca Maluco A gente vai ter que correr Bastante aqui Viu Ei Eu conheço você O que você tá fazendo aqui Tá com Desejo de morte É o líder Estou aqui por causa Do nosso conhecido mútuo Lil Swamp Deixa ele em paz Você não faz o seu gênero Ótimo Agora aquele pequeno verme Dos computadores Contratou um mercenário Você que sabe Você quer saber O que ele fez? O contratamos Para nos ajudar E roubar um banco E ele foi E chamou os regs Por quê? Acho que ele estava Atrás de uma espécie De recompensa Nós mal Escapamos Vou acabar Com essa pequena peste Assim que eu encontrar Eita pega Maluco O líder é forte Viu Maluco Só que a gente estava Com a árabe Aqui Caramba Então o carinha É um traidor A gente vai conversar Com ele Para ver A respeito disso Conseguimos Algumas coisas Aqui Muito bom Aparentemente É isso Regresse Fale com o Swamp Ver se não deixou Nada para trás Aqui Eu sei que tem Um caixinho Ali atrás Vou pegar ele Pode deixar Nada para trás Não Eu acho Que eu não deixei Mais nada Para trás Só isso daqui Mesmo Conseguimos Caches necessários Armas E tudo mais Sorte que eu peguei Aquelas 10 ataduras Que estavam Nas mensagens Senão Eu não teria Conseguido passar Eu teria me dado mal Se eu estivesse Só com aquelas ataduras Vamos lá Vamos voltar E falar com O Swamp O Liu Eu vou chamar ele de Liu Fica mais fácil Rapidinho Caraca Vamos ver Vamos tirar A limpa Essa história O que foi O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Virei para o lado Errado Mas não tem problema Não Perfeito Vamos lá Deixa eu ver Se eu estou gravando Aqui Que já aconteceu Já deu De eu fazer Esse negócio Gravar um game E depois eu vou ver Ele não está gravando Nossa Aqueles punks Não vão chatear mais você Mas eu tive Uma pequena conversa Com a líder deles Antes De ela morrer Ela falou Que era suposto Você os ajudar Com o trampo Mas que você Chamou os regs Quando chegamos No local Eles começaram A atirar em todo mundo Só por diversão Eu não concordei Com isso Senti que parar Esses caras Era no mínimo Que eu poderia fazer Mas você não me parece Um psicopata Tenho essa sensação E é por isso Que eu vou ajudar você Espero que sim Esteja pronto Que eu vou ligar Para você Caraca Então foi uma Bela explicação Novo nível A gente ganhou Um novo nível Beleza Tarefa concluída Itens enviados Para as entregas Vamos ver aqui A gente ganhou Uma roupa completa E uma arma Então muito bom A gente está fazendo Essas missões E 6k de crédito Muito bom Por enquanto Não tem nenhuma missão ativa Missões ativas Missões temporárias Missões completas A gente tem tudo aqui Objetivos concluídos Agora vamos voltar E vamos lá Para a nossa base Deixa eu ver aqui Para ver se vai ter Alguma coisa lá Provavelmente não Bateu Mano Quando você bate Quando você bate no carro Olha Dá para ir até na contramão Quando você bate no carro A rota volta ao início Entendeu Você não pode bater Certo Chamada recebida Então Conseguiu tudo o que eu pedi Sim Está tudo pronto Excelente Então vou esperar Por você no café Então olha aí Galera Missão concluída E já tem uma nova parte Para a gente gravar A gameplay de nível 5 Vou finalizar o vídeo Por aqui Agora a gente tem Uma nova missão Para concluir E fazer aí na parte 5 Então se está chegando No canal através deste vídeo Que se inscreva Seja muito bem-vindo E marque as notificações Para você não perder O próximo capítulo Desse game aqui Que está realmente incrível Comenta se você gostou E galera Se assistiu até aqui Deixa seu likezão no vídeo Deixa um comentário Bem legal Pode mandar um salve Que eu respondo A todo mundo Um grande abraço E fui